Vou trazer aqui dois casos concretos, tá? Então, primeiro, a alíquota será progressiva em razão do bala do bem, levando em consideração a alíquota máxima de 8% definida pelo Senado Federal do Brasil. O Senado Federal pode, nos próximos anos, majorar essa alíquota. Tem uma expectativa aqui pessoal que, já nesse projeto, o Senado consiga majorar e possa majorar essa alíquota de 8%. Por isso que muitas pessoas estão combinando, falando que esse é o ano do planejamento sucessório, para que você possa aqui beneficiar ainda da alíquota em São Paulo de 4%, que é uma alíquota quase 50% menor em razão do valor do bem. Já trazemos aqui para conhecimento de todos que, desde fevereiro de 2024, a Lespe, aqui em São Paulo, ela já editou o PL nº 724, foi um pioneiro aqui, que dispõe sobre a progressividade do ITCMD levando em conta o valor dos bens. E não só isso. Então, já para bens no exterior, em razão do valor do bem. Vamos trazer aqui dois casos concretos. Se eu vier a faltar, tá? Então, vamos pensar no caso. Eu tenho uma estrutura offshore e eu venho a faltar em 2024, eu ainda vou beneficiar-se da alíquota de 4%, caso seja devido ao imposto, porque ainda não tem lei complementar. Mas vamos pensar um cenário que eu vou fazer uma doação em 2025 de uma participação societária, uma empresa offshore. Então, o valor vai ser progressivo em razão do valor do bem. Então, até R$353 mil, eu vou pagar 2%. De R$353 a R$3 milhões, eu vou pagar 4%. De R$3 milhões a R$9 milhões, eu vou pagar 6%. Será progressivo em razão do valor do bem e com base no patrimônio líquido, que a gente viu, que é uma empresa que não é listada na Bolsa. Fazendo isso, você vai ter aqui, muito provavelmente, um aumento da carga tributária, principalmente aqui se você tiver acima de R$9 milhões, R$10 milhões aqui de reais em participação offshore. Lembrando em consideração o dólar de hoje em dia, então o valor aqui é aproximadamente 2 milhões de dólares, ou seja, vai estar enquadrado nessa alíquota de 8%, que pode vir a ser majorada pelo Senado Federal. Legenda Adriana Zanotto